E aí Pera aí Pera aí Apaga essa peça aí Apaga essa peça aí Salve pessoal, beleza? Tá falando aqui o Conan com mais um videozinho pra vocês de Albi Online E dessa vez eu vou estar fazendo um videozinho aqui Sobre refinamento e coletinha e tal Vamos lá, então eu vou estar começando agora Fazendo Os meus recursos Vou estar começando a craftar É um video sobre craft, vou estar dando a minha opinião De como é craft no começo Se compensa comprar os materiais Se compensa coletar os materiais Vou dar a minha opinião Eu coletei ali Coletei na amarela Uma hora de coleta Coletei bastante ali Coletei um total de... Deixa eu ver certinho aqui 842k, né? 842k Em uma hora na amarela, cara Por quê? Mano, eu levei picareta boloniana 7T8 Isso é muita coisa na amarela, tá? 842k Vocês podem ver que às vezes tem umas pessoas que coletam aí Na amarela Então esse é o motivo, tá? De um player tier 8 coletando na amarela, né? Que realmente dá um lucro bom, tá? Ia na safe, vamos dizer assim, né? Na safe zone Mas antes de tudo Deixa o seu like aí Inscreve no canal Comenta no vídeo Alguma sugestão de vídeo, né? Pra mim tá trazendo aí E o que acontece, cara? Eu fui lá refinar ele, né? O minério No total de recurso bruto de minério Eu apenas tinha 516k, cara Só de minério Dos 842k Que eu coletei 516k foi de minério bruto, né? Eu acabei refinando esse minério, né? Logicamente E no final acabou dando 620k de minério bruto, cara E isso é muita coisa Querendo ou não, entendeu? É muito recurso Que eu acabei pegando, né? Aí no vídeo, né? É, o que acontece, gente? Onde você vai estar forjando, né? As suas coisas Onde você vai estar fazendo as suas coisas, né? Pra refinar minério Você tem que ir pra TETFOR Por quê? Em TETFOR Tem aquele buffzinho de 40% É a mais de retorno, né? Tem esse buffzinho É, no vídeozinho Vocês vão ver ali, cara Que quando eu estou refinando minério lá Vai estar me dando 36,7% Ah, mas não é 40% É que, tipo assim Você consegue colocar Eu acho que é 50% Eu acho que de retorno Se você usar o foco Mas como eu não vou usar meu foco Pra refinar o minério Porque O problema desse jogo aqui, gente É foco, tá? E como é muito baixo O tier dos negócios Eu não queria usar meu foco Pra isso, né? Que meu foco é mais importante Pra outras coisas Logicamente Se fosse um minério tier 8 Talvez eu usaria Minério tier 7 Sim, também usaria Tá ligado? Porque são minérios mais difíceis De achar, mano Então Quanto mais difícil é Melhor, cara Por que eu estou craftando Meus materiais Em vez de estar vendendo bruto? Cara Eu vi que craft Dá bastante dinheiro, velho E sim No começo Do craft Velho Tipo assim Vai dar um pouco mais de prejuízo Do que lucro, tá? Por que, mano? No começo Tudo é prejuízo, tá ligado? Tudo é prejuízo Querendo ou não, tá ligado? Você tem que Você está investindo Numa coisa Que futuramente Vai ficar muito bom E esse jogo aqui, cara É late game, mano Tá ligado? Tudo que você investe Vamos supor Se eu investir 40 milhão Em minério Logicamente, né? Eu vou estar especando Muito mais rápido Do que coletando Mas como eu estou fazendo De uma forma Meio que, tipo assim Não quero gastar dinheiro Pra fazer minhas armaduras e tal Então eu decidi Estar coletando, né? Já que eu consigo coletar Mesmo preciso comprar, né? Ó, claramente, né? Que vai demorar um pouco mais Mas querendo ou não Eu não vou estar comprando recurso, né? Eu vou estar craftando Todos os tipos de materiais, né? Porque, querendo ou não Agora tem uma guild, né? Que está crescendo E a gente precisa fazer Nossas armaduras, cara E não compensa A gente ficar comprando Se a gente tem coletor na guild Não vou ficar comprando material Pra estar fazendo armadura Eu vou estar fazendo o quê? Coletando Juntamente com outras pessoas, tá bom? Já pegando o embalo da guild aqui Se você está procurando alguma guild, cara Pra você estar podendo entrar, né? Querendo uma guild que te ajude E tal, etc A minha guild está recrutando Na descrição aí Tá o link da minha guild O link do meu Discord também, tá bom? Do meu canal aí Pra você estar entrando lá E tirando suas dúvidas comigo, né? Caso você queira E eu vou estar fazendo depois Um evento no meu Discord lá Pra gente estar podendo Fazer um ratuzinho Tá ligado? Nas EVZ Do pessoal de outras alianças Assim se dá Graças a Deus, amém, né? Pelo amor de Deus Não pode, não pode não Não pode, não pode Só pode nas outras alianças, tá? Então vamos lá, então É, guys É, tipo assim Eu tive um prejuízo ali, né? De uns 20k Alguma coisa assim 30k Mas esse prejuízo Foi convertido em Em spec, mano Então eu já consigo fazer Armadura T5, né? Pra mim, tá ligado? Consigo fazer Armadura T5 Então eu posso coletar Agora e fazer Armadura T5 Tá bom? Eu não vendi Esses material, tá? Eu acabei Eu acabei coisando eles Estudando eles, né? Pra mim aumenta Minha spec mais rápido, né? Pra botar logo o T6 Porque é a partir do T6 T7 que começa a valer Muito dinheiro As armaduras Aí, é quando é onde Você vai vender seus itens, cara? Claramente eu vou Forgar pra levar Pra carilhão, cara Pro mercado Pro mercado negro Tá ligado? Pro black market Porque é muito roubado O black market, cara Então, tipo assim Se você tá procurando aí Craftar, velho No começo Já fique sabendo Não vai dar tanto lucro Vai dar prejuízo, tá bom? Mas Tenta entender uma coisa, cara No começo é assim Depois você vai tá fazendo o que? Pô, pegando spec, tá ligado? Vai tá pegando spec Lembrando Que você também pode runar as armaduras Quando você faz uma 4 flat Dá uma runada ali, mano Você faz a conta Vê se vale a pena Botar uma 4 1 4 2, tá ligado? E assim vai aumentando o seu lucro, cara Você não precisa comprar também as runas Você pode tá pegando Na DG Eu garanto que tem muita gente Que tem 3k de runa 4k de runa Se você for runar as suas armaduras Que você for fazendo, cara No final vai dar muito dinheiro, mano Tá ligado? É muito bom Então caso você tenha dúvida aí Se vale ou não a pena craftar Mano, na minha opinião Vale muito a pena É... Pela questão que pode vir Item obra-prima Tem um videozinho Que eu acabei vendo ali no Discord O cara craftou um item 8.3, mano Craftou, lógico Craftou 30, né E saiu um obra-prima, mano Um obra-prima daquilo Foi 60 milhão, mano 40 milhão, 60 milhão E os itens valem Acho que é 3 milhão 4 milhão, mano Então caso você esteja com dúvida Se craftar é bom, cara Aconselho você a procurar Alguns videos sobre craft 8.3, tá ligado? Que vale muito a pena sim Por isso que eu estou investindo Em craft agora Logicamente, velho É um bagulho mais demorado Mas querendo ou não Nesse jogo Tudo que Tá, vamos supor Gente, sem barracinho de spec Seja arma Seja coleta Seja o que for, cara Tudo que tá no late game Já começa a valorizar bastante, mano E querendo ou não A armadura que eu estou fazendo ali De guardião É uma do cavaleiro São itens que saem muito Bota de soldado São itens que todo mundo usa Armadura de guardião Usei em HCE Bota de soldado Usa pra tudo Pra... 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 Esquipar Pra... 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 É... Tipo assim Tem várias... Várias funções, né Os itens que eu tô fazendo ali, cara Logicamente que eu vou... Tá fazendo todos os itens que eu uso também, né Velho Usando... É... Como que fala? Fazer machado Que eu uso bastante machado Vou fazer bastante armadura de couro também Que eu uso bastante, cara Então... Se você tá procurando craft Pra ganhar dinheiro É só parte do tier 6, tier 7 Pelo que eu vi Ou tirando algum item obra-prima Tier 5, tá ligado? Que vale muito a pena também, tá? Então é isso, guys Acho que esse é o vídeo bonitinho pra vocês aqui Se alguém tem dúvida pra fazer craft, cara Vale muito a pena E por que que eu craftei ali O... O... O amo de placa ali no... Em Forte Sterling Porque ali que tem o buff, tá ligado, mano? Do amo de placa, tá bom? Então é isso, guys Espero que você tenha gostado do vídeo Dá um like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E ajuda a gente aí A tá crescendo muito mais E obrigado pelos 1.200 inscritos, cara Muito obrigado mesmo Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida